Chamadeiras Eu fiquei off escala, o samba começou aqui, não para Eu fiquei off escala, o samba começou aqui, não para Não estou preocupado se o samba vai até de manhã Deixe o dia arraiar, deixe o samba roubar Não estou preocupado se o samba vai até de manhã Deixe o dia arraiar, deixe o samba roubar Vai trabalhar amanhã, é bom maneira pra você Mas se quiser ficar, nada posso fazer Este é off escala, o samba, o samba não para Eu fiquei off escala, eu fiquei off escala, eu fiquei off escala O samba começou aqui, não para Não estou preocupado se o samba vai até de manhã Deixe o dia arraiar, deixe o samba roubar Não estou preocupado se o samba vai até de manhã Deixe o dia arraiar, deixe o samba roubar Vai trabalhar amanhã, é bom maneira pra você Mas se quiser ficar, nada posso fazer Vai trabalhar amanhã, é bom maneira pra você Mas se quiser ficar, nada posso fazer Chora aí, viola, amanhã! Chora! Eu fiquei off escala, Didi Eu fiquei off escala, o samba começou aqui, não para Eu fiquei off escala, o samba começou aqui, não para Não estou preocupado se o samba vai até de manhã Deixe o dia arraiar, deixe o samba rolar Não estou preocupado se o samba vai até de manhã Deixe o dia arraiar, deixe o samba rolar Vai trabalhar amanhã, é bom maneira pra você Mas se quiser ficar, nada posso fazer Vai trabalhar amanhã, é bom maneira pra você Mas se quiser ficar, eu chamo minha viola e meu cavaco Eita, Roberto, nossa senhora Boa noite, galera! É, 18 de agosto, né? Uma data importantíssima Com muita coisa boa aqui no Candial, graças a Deus Presenças maravilhosas, Deus ilumina cada um A cada passo de cada um de vocês aí, tá bom? E viva o meu Bahia, hein! Eu achei fraco, eu achei fraco Cadê a galera do Bahia? Mas eu não sou mal educado, não E a galera rubro-negra Bora, galera, levar o som Vamos nessa! Cadê minhas sambadeiras? É sambadeira ou não é? É! Boa noite, família! Boa noite, gente! Que chamada gostosa! Boa noite, Candial! Quebra! Ó, Fiscala Global! Vamos aliviar, jura! Aliviou o sexto Aliviou o povo Aliviou o sexto Aliviou o povo De samba que roda no salão De swing e marcha mesmo De samba que roda no salão De swing e marcha mesmo A galera se agita Tanta gente bonita A galera se agita Tanta gente bonita Ao som da perpuxão Ó, Fiscala comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Eu sou, Ó, Fiscala comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Samba de roda comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Eu sou, Ó, Fiscala comendo no centro batendo Comendo no centro da tempo, comendo no centro da tempo Comendo no centro da tempo, comendo no centro da tempo Senhor, avião! Ó que escala, malopato! Aliviou! Aliviou, cestou! Aliviou, povo! Aliviou, cestou! Aliviou, povo! Missão, bike, roda no salão! Swing, marcha! Missão, bike, roda no salão! Swing, marcha! A galera se agita Tanta gente bonita A galera se agita Tanta gente bonita Ao som da percussão Ó que escala, comendo no centro, batendo Comendo no centro, batendo Comendo no centro, batendo Som baufes que chora rio! Samba de rota, comendo no centro, batendo Comendo no centro, batendo Eu sou o abes cala, comendo no centro, batendo Comendo no centro, batendo Comendo no centro batendo Comendo no centro Samba que roda comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Comendo no centro batendo Comendo no centro Comendo no centro Chora, rio! Vem pra minhas cambadeiras Sabor! Alívio! Sextou! Batendo Batendo Cês tão demais, viu? Coisa gostosa, hein? Isso é sambadeira, não quer dizer? Com essas meninas lindas aqui na minha frente Tantas flores Minhas sambadeiras, que eu me esqueço Bora, galera! Vamos cantando assim Chimó! Ah Eu vim de ilha de maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do Bonfim Saltei na rampa do mercado E segui na direção Cortejo armado na igreja da Conceição Aí de carroça andei Com Madre Aí de carroça andei Com Madre Aí de carroça andei Com Madre Aí de carroça andei Com Padre Ah, quando eu cheguei lá no bom fim, minha senhora Na carroça enfeitada eu salvei Com água, flores e perto do mundo Na escada da colina eu lavei Aí que foi bom, aí foi que eu chamei Com água, flores e perto do mundo Aí foi que eu chamei Com água, flores e perto do mundo Aí foi que eu chamei Com água, flores e perto do mundo Chora, viola! Bora sim! Sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz A matriaca da roupa negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega, careta Quem é você? Que não seguiu o sorriso em Jandir Salvador Que não seguiu o Oloto balançando pelo E que não riu com a risada de Endi Oh, 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 oh Que não, que não e nem disse que não Sou a treta no norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha É isso aí, Lu! É! Sou a flor da primeira música mais velha As novas fadas do teu corte Sou cheio dos livros desesperados Sou de tagogóia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha careta Vou descansar! Quem não rezou a novela de Dona Carmelúcia Quem não seguiu o Oloto balançando pelo Veja amor Quem não amou o Elagão e a Tio Sutil de bobo Desce! Quem não é reconfaça e negócio É Reconvexor Reconvexor É Reconvexor É Reconvexor É Reconvexor Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Baiana boa, gosta do samba Entra na rola, me diz que Olha a toca viola que ela quer chambar Ela gosta de samba, ela quer rebolar Toca viola que ela quer chambar Ela gosta de chambar, ela quer rebolar É Baiana, é Baiana É Baiana É Baiana Baiana boa, gosta do samba Entra na rola, me diz que é bamba Baiana boa, gosta do samba Entra na rola, me diz que é bamba Olha a toca viola que ela quer chambar Ela gosta de chambar, ela quer rebolar Toca viola que ela quer chambar Ela gosta de chambar, ela quer rebolar É Baiana Ê Baiana Ê, 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 Baiana Baiana, Baianinha Ê, 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 Baiana Ê, 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 Baiana Chora, viola Vai, Ê, 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 Baiana Olha só Olha só Badeia, comadinho, Badeia Badeia, Badeia Toda que quebra, comadinho, Badeia Badeia, Badeia Rapadeia com o mar de vadreia Vaudeira, vedeira Rapadeia com o mar de vadreia Vaudeira, vedeira A poma está cansada de ficar só da sala na cozinha Ela quer sentir de festa O que só de longe alunia A poma está cansada de ficar só da sala na cozinha Ela quer sentir de perto O que só de longe alunia Vaudeira com o mar de vadreia Vai! Badeia, badeia! Para quem quer, vai fumar de badeia! Badeia, badeia! Badeia, badeia! Badeia, badeia! Para quem quer, vai fumar de badeia! Badeia, badeia! Ei, viola gostosa! Ofescala global! Cadê a joia do maior? 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 Eu te avisei